Se você quer pintar miniaturas ou customizar action figures ou hot wheels, é importante ter um pincel bom. E além de bom, ele tem que ter um bom custo-benefício. Eu gosto muito desses pincéis importados da Green Stuff World. Mas se você quiser um custo-benefício de pincéis nacionais, eu gosto bastante da linha 305 da Keramik. Não vão durar muito, mas condizem com o valor. O tamanho do pincel tem que ir de acordo com o tamanho do detalhe que você está pintando. Eu normalmente fico entre o pincel número 3, descendo até 000. Se curtiu essa dica, comenta e se inscreve aí.